A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 14 a 17 Naquele tempo os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram Por que razão nós e os fariseus praticamos jejum, mas os teus discípulos não? Então, disse-lhes Jesus, por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam O vinho se derrama e os odres se perdem Mas vinho novo se coloca em odres novos e assim os dois se conservam Caríssimo irmão, caríssima irmã A nossa fé em Jesus Cristo, a nossa pertença à igreja Traz consigo um convite e uma graça de uma transformação total da nossa existência O Senhor não quer que a gente faça ajeitamentos Como se fosse apenas uma maquiagem, o Senhor quer uma transformação profunda de nossa existência Para vivermos a sua palavra e para estarmos nessa comunhão da igreja Daí a sabedoria do evangelho, quando nos fala deste remendo de pano novo em roupa velha Acaba estragando tudo ou vinho novo em odres velhos O Senhor quer que nós busquemos a verdadeira, autêntica novidade Podemos pedir a São Paulo que nos ajude Ele fala de homens novos Critérios diferentes, jeito de viver diferente Pela força da graça de Deus Este é o convite, esta é a provocação que o Senhor nos faz Renovar-nos interiormente Deixarmos as coisas que são velhas Não é velhice de idade Mas a grande velhice a ser superada, a ser vencida É a do pecado Que a graça do Senhor nos conduza E sejamos então capazes de dar estes passos É a palavra de vida eterna É a palavra de vida e a ser superada, 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 a ser superada,